O denator do Mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson, preso em Niterói, dormiu a primeira noite sozinho numa cela. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Roberto Jefferson está numa cela individual. Nutricionistas fizeram uma dieta especial para atender às necessidades do ex-deputado federal, que em 2012 se submeteu a um tratamento de câncer no pâncreas. Condenado no processo do Mensalão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, Jefferson continua sob acompanhamento médico. Ele vai cumprir a pena de 7 anos e 14 dias no regime semiaberto e, com autorização da Justiça, poderá sair do presídio durante o dia para trabalhar. A Procuradoria-Geral da República já entregou ao Ministério da Justiça o pedido de extradição de outro condenado no processo do Mensalão, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Em setembro do ano passado, ele fugiu para a Itália, onde está preso desde o início do mês por uso de documentos falsos. Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, ele comprou três apartamentos no litoral sul da Espanha, no período em que esteve foragido. O valor total dos imóveis é equivalente a R$ 4,5 milhões. O valor total dos imóveis é equivalente a R$ 5,5 milhões.